Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Escuta, escuta, escuta a bagadão Aceita ter o ano, tá passando, então respeita Vai! Vou ligar o som do paredal, ao som do rádio que vai tocar Já chamei as mais tops, hoje eu vou comemorar Já entrei e foi naquele clima, as meninas tão daquele jeito E se já tava bom, agora ficou perfeito Essa caixa de ouro de pá, que hoje não tem pra deprê Seleciona as mais tops e vamos pro meu apê Essa caixa de ouro de pá, que hoje não tem pra deprê Seleciona as mais tops e vamos pro meu apê Vai! Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Vou beber, eu só saio daqui quando o dia amanhecer Parcelão do carvinho, para carvinho! Estou, opa! Deixa eu ser coxa de falar, parcelão do carvinho Muito bem! Ah! Vou ligar o som do paredal, ao som do rádio que vai tocar Já chamei as mais tops, hoje eu vou comemorar Já entrei, foi naquele clima, as meninas tem daquele jeito E se já tava bom, agora ficou perfeito Essa caixa de ouro de pá, que hoje não tem pra deprê Seleciona as mais tops e vamos pro meu apê Essa caixa de ouro de pá, que hoje não tem pra deprê Seleciona as mais tops e vamos pro meu apê Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Isso é cavalejo do forró, em nome de padrão de promoções Escuta vagabundo! Meu cantor, meu compositor ali Rapaziada de Manaus, hoje eu abraço Escuta vagabundo! Que ligue!